Música Boa tarde, eu sou José Luiz do canal Pitaya na Varanda Estou passando perto aqui no interior da Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas Cidade da minha digníssima esposa E estou aqui para falar de Pitaya Pitaya de casca vermelha e polpa vermelha Com várias sementes Então, essa Pitaya nós adquirimos na estrada No caminho entre Vitória, do Espírito Santo E a cidade de Linhares, também no Espírito Santo Com relação ao sabor, ela perde um pouco das Pitaya que nós comemos no Rio de Janeiro Ela é um pouco menos doce Mas também de boa qualidade Vamos adquirir aqui na cidade de Teixeira de Freitas Outros Pitaya para fazer a comparação Muito obrigado Desejo uma ótima semana para vocês Não esqueçam de curtir o canal E seguir para que o Youtube possa enviar esse conteúdo Para outras pessoas que estejam interessadas